Então vamos lá, para não ter nenhum problema ao aparar objetos, faz o seguinte, esse objeto no qual você vai utilizar para aparar, seleciona ele, deixa ele em uma cor simples, cor única, sem gradação, pronto. E aqui não faz mais de um objeto de uma só vez, porque esse caminho ele tem aqui uma espessura, ele está diferente desse meu objeto de baixo, se eu aparo tudo, ele também vai aparar esse objeto de baixo, vai criar um corte ali. Então primeiro eu vou selecionar esse objeto de cor única com esse gradiente aqui do fundo, shift para selecionar os dois e aparo, pronto, vou com o botão direito, desagruco, clico fora e deleto somente esse, perfeito, passou por cima. Ah, mas ficou um pedacinho aqui, ok, mas esse pedacinho que ficou é desse outro objeto que está em cima, vou até dar um ctrl z para voltar, esse meu, ele não tirou a aparagem não, é só para ele voltar para o local onde ele está, porque agora eu vou utilizar ele para aparar esse caminho aqui, então seleciona o caminho e esse objeto e clica em aparar novamente, beleza, ok, botão direito, desagrupar, pronto, ele passou para cima ali, isso não tem problema nenhum, deleta e agora seleciona ele e joga ele para baixo de novo, como que eu posso jogar ele para baixo? botão direito, aqui em organizar e enviar para trás, só que aí ele passou para trás de todos, né, não é isso que eu quero exatamente, então vou dar um ctrl z e vou fazer o seguinte, eu vou vir aqui na camada, deixa eu verificar qual é esse objeto, pronto, é o caminho que eu vou vir aqui e arrastar ele para baixo, pronto, perfeito, eu não tenho aquelas quebras de corte, eu não tenho problema nenhum, por quê? Porque eu aparei os objetos de forma independente, de forma separada, estou vendo aqui, aqui, aqui ainda está com um ponto âncora dele um pouco para fora, é isso aqui, é coisa bem minuciosa mesmo, só você puxar aqui, vou selecionar, ok, beleza, só para não deixar aquela pontinha ali para cima, perfeito, vai ficar distante aqui, imperceptível, ok, agora sim, vou selecionar então esses três, se você quiser ali pode passar a ferramenta de, vou até fazer isso, vamos buscar mais a perfeição nessas áreas, então seleciona aqui os objetos e pega a ferramenta de suavizar, pronto, ok, seleciona essa parte aqui de baixo e também precisa de uma suavizada aqui, beleza, ok, seleciona eles, tem que pegar o traçado aqui também, cuidado para não pegar o pentágono, seleciona só eles e dá um CTRL G para agrupar, pronto, criei aqui um grupo com esses objetos, parece que tem alguns outros caminhos aqui, deixa eu ver, isso aqui não me importa, esses outros caminhos talvez tenham sido cliques que eu tenha dado aqui por fora, pode estar lá, tem alguns objetos por fora, então você pode selecionar eles e deletar para não ficar sobra aqui, pronto, polígono e elipse, beleza, seleciona esse objeto, agora vai dar certinho, a ferramenta girar, ALT, clico no centro, copiar, CTRL D, CTRL D e CTRL D, perfeito, aonde ele terminou, ele recomeçou o outro, por que não tinha acontecido isso antes? Porque depois que eu tinha criado, tinha feito as medidas e tudo, eu puxei para cima aqui, esse objeto, eu movi eles para poder ajustar novamente, uma vez que eu mexi na forma, então não tinha dado, deleta aqui o círculo, deleta o polígono, por que são objetos aqui que não nos interessam, era somente para poder chegar nessa forma aqui, e aí você vai configurando como achar que deve, modificando como achar aí que fica bacana, eu achei que ficou legal, deixa eu ver se esse traçado aqui, seleciono ele com a forma, porque ele seleciona só ele, vai estar agrupado, ele não vai deixar, deixa eu verificar o gradiente que está nele, opa, CTRL Z, é, está com 65, ele está bom, não vou mexer nele não, até mais aí vocês podem ajustar como vocês preferirem, então temos aqui o objeto, a nossa logo, fica faltando a parte do texto que eu vou criar então na próxima aula, para a gente poder concluir ela, e deixar o projeto pronto aqui, para ser reutilizado, deixar a logo pronta para ser reutilizada.